Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do oitavo ano, eu sou a professora Fabiane Faris e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre comprimento e diâmetro de uma circunferência. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, falaremos inicialmente aí sobre círculo e circunferência, tá certo? Observe que círculo e circunferência são duas figuras geométricas muito parecidas, o que pode ocasionar algumas dúvidas aí sobre as suas definições. Então vamos aí à diferenciação entre esses dois termos, né? Uma circunferência é um conjunto de pontos pertencentes ao plano que, dado um ponto fixo C, possuem a mesma distância até o ponto C, certo? E o círculo é um conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Então, em outras palavras, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Observe aí que o círculo, né, seria toda essa parte aí colorida de verde, né? E a circunferência seria esse contorno aí em verde que aparece na figura anterior. Então vamos falar sobre comprimento de uma circunferência. Quando nós medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor de seu perímetro, certo? Então no caso das regiões circulares, nós não podemos adotar essa metodologia, né? Já que nós não podemos definir a medida dos lados desse tipo de região. Então, para determinar a medida do comprimento de uma região circular, nós utilizamos a medida do seu raio, né? Mas somente isso não é suficiente. Então observe a circunferência, né? E a medida do raio aí. Bom, o que seria então o raio diâmetro, né? O diâmetro de uma circunferência, ele é dado por qualquer corda que passe pelo centro da figura, né? Na geometria, isso quer dizer que qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em dois pontos e passe pelo seu centro, né? Será o diâmetro. Ele é o maior segmento de reta possível que se pode traçar numa circunferência e a divide em dois lados iguais, né? Ou duas metades aí. Então ele corresponde sempre ao dobro do raio. Já o raio de uma circunferência, ele vai ser a medida de um segmento de reta que vai do centro da circunferência, né? A uma extremidade. E ele sempre vai ser igual a metade do diâmetro, certo? Então devido a relação, né? Comprimento-diâmetro aí nas regiões circulares, nós conseguimos descobrir um valor constante, né? Que é aproximadamente igual a 3,14. Esse número, né? Seria um número irracional que ficou bem conhecido por pi, né? E ele representa, ele é representado pelo símbolo aí que aparece em destaque aí negrito, né? O símbolo pi. Então em qualquer região circular, basta dividirmos o comprimento, né? Dessa região pela medida do diâmetro que nós vamos encontrar aí o valor correspondente, né? Aproximadamente 3,14, que seria o número pi. Então isso quer dizer que pi é igual ao perímetro da circunferência aí, né? Que seria o comprimento dela, dividido pelo diâmetro. Então ainda falando sobre comprimento de circunferência, com base nessa descoberta, o comprimento de uma região limitada por uma circunferência é calculado através da expressão matemática C igual, o C indica comprimento, igual a 2 vezes o pi vezes o raio, né? Ou pode ser também, né, representada aí por 2, perdão, por pi vezes o diâmetro, né? Já que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, certo? Muito bem, então esse comprimento da circunferência, ele pode ser igual a 2 vezes pi vezes o raio, ou pi vezes o diâmetro, como você queira utilizar aí a expressão. Por exemplo, se uma região circular possui raio medindo 8 metros, seu comprimento vai ser calculado da seguinte maneira, então basta que a gente substitua aí, né, na relação apresentada aí a respeito do comprimento. Então o comprimento é igual a 2 vezes o pi vezes o raio, ou seja, comprimento nós vamos usar a aproximação de pi como 3,14, tá? Então 2 vezes 3,14 vezes 8 que seria o nosso raio, né? Então temos 2 vezes 3,14 igual a 6,28 vezes 8 seria igual a 50,24 metros. Então esse seria o comprimento aí dessa região circular. Então a descoberta desse número constante relacionado às regiões circulares é atribuída ao matemático grego Arquimedes, né? Então na fórmula aí, nessa expressão, nós temos que ser o comprimento da região circular, o pi, né, aproximadamente igual a 3,14, e nós temos aí o r como a medida do raio, né, da região circular. Então vamos aí para o nosso primeiro exercício. Note que uma pista de atletismo nesse exercício aparece aí com a forma circular, né? E tem seu diâmetro medindo 80 metros. Então qual seria o valor do comprimento total dessa pista? Vamos então para a nossa resolução. Observe que se o diâmetro da pista é 80 metros, nós sabemos que seu raio será 40, certo? Então o raio é metade do diâmetro. Sendo assim, se o comprimento é igual a 2 vezes pi vezes o raio, é claro que se você utilizar a relação que o comprimento é igual a pi vezes o diâmetro, você nem precisa encontrar o valor do raio, né? Você já pode aplicar aí o diâmetro, né, o valor do diâmetro direto na relação. Mas como nós estamos utilizando nessa aula aí a relação de comprimento igual a 2 vezes pi vezes o raio, então nós primeiro precisamos aí, né, encontrar o valor do raio. Já que esse raio é igual a 40 metros, temos que o comprimento vai ser igual a 2 vezes a aproximação de pi que é 3,14 vezes o raio que é 40. Então fazendo esse produto aí nós temos 2 vezes 3,14 que é igual a 6,28 vezes 40 vai ser igual a 251,2 metros. Então esse vai ser o comprimento aí, né, dessa pista de atletismo, tá ok? Então vamos para a nossa situação aí de número 2, né? Do arame utilizado para cercar um canteiro, sobrou um pedaço de 18,84 centímetros de comprimento. Helena decidiu moldá-lo na forma de uma circunferência. Então qual seria a medida do diâmetro dessa circunferência e também do valor do raio, né? Então vamos lá. Se o comprimento da circunferência é dado pela relação 2 vezes pi vezes o raio, observe que aí nessa relação nós vamos substituir o C por 18,84, que seria o comprimento aí dessa circunferência. O que nós pretendemos encontrar primeiramente aqui é o valor do raio, certo? Então ele permanece aí como uma incógnita, né? Então seria a letrinha R. Então fazendo aí a substituição do valor aproximado de pi por 3,14, temos a expressão 18,84 é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Observe que multiplicando 2 vezes 3,14, temos o número 6,28. Esse 6,28 ele está multiplicando o raio, certo? Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado aí da nossa equação, dividindo, certo? Então ele vai dividir o número 18,84. Observe que fazendo 18,84 dividido para 6,28, temos o número 3, ou seja, o raio é igual a 3 centímetros. Se o raio é igual a 3 centímetros, o diâmetro vai ser igual a quanto? O dobro do raio, certo? Então quer dizer que o diâmetro vai ser igual a 6 centímetros. Muito bem. Então vamos para o nosso próximo exercício aí, que seria uma terceira situação, né? Para cercar um canteiro circular de 2 metros de raio com 5 voltas de arame, quantos metros inteiros aí de arame é preciso comprar? Então vamos analisar. Observe que o comprimento aí, né, de uma circunferência é igual a 2 vezes pi vezes o raio. Neste caso aí, o nosso raio é igual a 2, né, 2 metros. Fazendo 2 vezes 3,14, temos 6,28. E 6,28 vezes 2 é igual a 12,56 metros. Observe que 12,56 metros, né, seria o comprimento aí de uma circunferência, certo? Mas aí, o comprimento de uma volta, né, é 12,56 metros. Mas nós precisamos dar 5 voltas. Então basta multiplicarmos esse valor aí, né, por 5, certo? Então vamos fazer 5 vezes 12,56 e vamos obter o número 62,8. Se nós pretendemos comprar aí uma quantidade inteira, né, de arame, então a quantidade inteira mais próxima de 62,8 seria 63 metros, né? Então o ideal aí seria comprar 63 metros de arame para cercar aí com 5 voltas, né, todo esse canteiro, certo? Bom, então finalizando a nossa aula, lembre-se que hoje nós aprendemos sobre os conceitos de raio, diâmetro, círculo e circunferência. Além disso, nós aprendemos também como calcular o comprimento de uma circunferência. Muito bem, então se você quer assistir essa aula novamente, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque. Fique com a gente para as próximas aulas, bons estudos e até mais! Fique com a gente para as próximas aulas,